20 de novembro, dia da consciência negra. E uma das temáticas também muito importantes para se debater nesse dia, e não simplesmente nesse dia, mas em todo o percurso da nossa sociedade, é falar de educação. A educação brasileira, historicamente, ela tem servido a uma sociedade, ela tem adequado a nossa população a um tipo de sociedade que é marcada pelo racismo, o racismo estrutural. Então, no mês de novembro, no mês da consciência negra, falar de educação é necessário porque nós estamos falando de uma reeducação, da construção de uma nova educação na sociedade que nós temos. Então, é importante que nós consigamos romper com a educação que nós temos, que está a serviço da naturalização, da inferioridade da população negra, e que a gente consiga construir novas compreensões, novos entendimentos de que, pela educação, nós podemos construir uma nova sociedade. Uma nova sociedade é possível, uma sociedade que a gente não tenha o racismo estrutural, o racismo no nosso dia a dia. Então, no 20 de novembro, falar de educação é nós estarmos falando da nossa história, estamos falando da história do Brasil, que veio desde África também, de como que houve a colonização em África, como que essa servidão, essa escravização chegou até o Brasil, e como que a população negra foi inserida dentro da sociedade brasileira. Então, historicamente, nós estamos compreendidos a partir de uma sociedade que tem um racismo estrutural. E falar de consciência negra é falar de um reconhecimento de que esse racismo está presente. Ele não é algo do passado, ele não é algo que parou de existir. Pelo contrário, ele está na nossa atualidade e nós temos aí várias reportagens, nós temos aí, a cada dia nós temos vários noticiários de que práticas racistas estão a cada dia sendo cometidas novamente, novamente e novamente. Então, falar de consciência negra dentro do âmbito da educação é falar da possibilidade de construir uma nova educação. Uma educação que leve em consideração a história, leve em consideração o passado, para que a gente possa refletir sobre o presente e poder sonhar com um novo futuro. Um futuro em que nós possamos construir uma nova sociedade a partir da construção de uma nova educação. Uma educação que seja pautada na reeducação das relações étnico-raciais, do contato entre as pessoas. De eu compreender que a pessoa não negra, ela tem as mesmas possibilidades, ela precisa ter a mesma compreensão de sociedade que eu tenho enquanto pessoa negra. E eu, pessoa negra, eu preciso também ter as mesmas oportunidades, ser reconhecido como tal dentro das minhas diferenças, dentro das minhas especificidades, mas não ser compreendido como inferior, não ser compreendido como menor, que infelizmente é o que nós temos na nossa sociedade. Então, falar de consciência negra, falar de educação antirracista, de reeducação das relações étnico-raciais, é falar de possibilidades, falar de um futuro que nós precisamos construir. não é uma impossibilidade, mas é algo que nós precisamos estar construindo a cada dia, nas nossas falas, estar construindo a cada dia nos nossos posicionamentos, nos nossos discursos. Então, é uma possibilidade que nós precisamos compreender como uma necessidade de cada um de nós, não é simplesmente de um ou de outro, mais da nossa sociedade. uma possibilidade.